Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. A presidente do Nubank deu uma nota. Ela esclarece que depois de passar a pandemia do coronavírus, teremos um novo. Vamos saber o que significa isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A co-fundadora do Nubank deu essa nota. Teremos um novo normal após a Covid-19, diz co-fundadora do Nubank. Cristina Junqueira, que é a co-fundadora do Nubank, ela acredita que com essa situação que estamos vivendo hoje, a Covid-19, as empresas que não estavam nessa era digital ou que não tinham uma atitude para se transformar em uma era digital, eles se transformaram. E ela acredita que após a passagem do coronavírus, muitas empresas se reinventaram, criaram novidades, criaram formas de se reinventar e entender que existe um novo. E essas empresas se reinventando. Isso realmente aconteceu com essas empresas que estavam na sua caixinha e conseguiram abrir a caixa e transformar em um grande leque e assim conseguir inovar junto à Covid-19, criar novos processos, criar novos produtos e assim conseguir alavancar mediante a crise que nós estamos convivendo, que é a Covid-19. Quando captou o Nubank 400 milhões na última rodada de investimentos, em julho de 2019, o Nubank nem sonhava que enfrentaria uma das maiores crises econômicas globais catalisada por uma pandemia. Em meio a incertezas da Covid-19, o maior banco digital do mundo ocupa uma posição um pouco mais privilegiada que outras tantas fintechs, que têm sentido golpes da crise. No último mês, por exemplo, o Nubank contratou 138 funcionários e teve 9,5 bilhões em depósito na conta digital de pessoa física. Já a média diária de novos usuários alcançada em meado de 2019 e que se estendeu em 2020 e soma pouco mais de 40 mil clientes. Embora tenha conseguido manter resultados positivos, mesmo diante das piores crises da atualidade, Cristina Junqueira, cofundadora do Banco Digital, afirma que haverá um novo jeito de fazer negócios pós-pandemia. Não voltaremos ao que era antes da crise. Haverá um novo normal, um futuro diferente. As relações de trabalho mudarão, disse em entrevista à CNN Brasil Business. Se pudéssemos apertar o botão e acelerar o tempo para olhar, para daqui seis meses ou um ano, o mundo será, de fato, bem diferente do que era antes, acrescenta. Na contramão da crise, o cenário para as fintechs brasileiras não é promissor. Se até 2019 as financeiras de tecnologia surfavam em aportes milionárias e mantinham altas perspectivas de crescimento, hoje o objetivo é sobreviver. É o que mostra um relatório desenvolvido pelo Morgan Styling. Segundo o analista Jorge Cury, sem recursos de venture capital, poucas conseguirão crescer ou continuar. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Eu também vejo assim, essas fintechs que nasceram aí, principalmente essas fintechs com cartão pré-pago, que querem lançar um banco digital, mas que vem junto um cartão pré-pago e tem interesse que as pessoas movimentem depois de ir na conta e que fique usando um cartão pré-pago como se fosse um cartão de crédito. As pessoas já não querem mais isso. As pessoas já estão saturadas nesse tipo de conta. Aqui você pode pagar... Todo mundo vem com o mesmo tema. Aqui você pode pagar conta, aqui você pode fazer depósito, pode fazer investimento com 100% de CDI, aqui você pode fazer uma recarga de celular, pode transferir para os amigos, transferir de conta para a própria conta do cartão, não paga tarifa nenhuma, mas se transferir para o banco, vai pagar X valor, se gerar um boleto, paga X valor. O pessoal não quer mais isso. Essas fintechs que agem dessa forma vão morrer, literalmente, principalmente agora, devido à situação da Covid-19, onde os investidores não têm coragem de colocar dinheiro nesse tipo de fintech. Então, como diz a cofundadora do Nubank, muitas empresas vão se manter em pé, literalmente, e como diz a nota, a revista também, essas empresas poderão sobreviver ou até mesmo falir, como vem acontecendo com muitas já fechando as portas. Está certo? Está aí a nota para vocês referente à situação da Covid-19, o que pode acontecer com as empresas aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Quero dar um abraço hoje, pessoal de Franca, interior de São Paulo. Um grande abraço. A galera de Barretos, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Porto Seguro, Bahia, um abração para vocês. O pessoal de Salvador, opa, Salvador aí, hein? Show de bola. Um abraço para vocês. O pessoal de Olinda, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.